E é chegada a hora de um dos vídeos que vocês mais curtem em época de atualização, que é o novo Brawler versus todos os Brawlers do jogo. No caso de Brawlers que são lançadores, Brawlers que são suporte e Brawlers que tem muita mecânica, esse tipo de embate é meio parecido porque a gente já sabe mais ou menos como vai ser o resultado. Mas como eu venho trazendo isso desde o primeiro Brawler lançado globalmente, inclusive... Você sabe qual foi o primeiro Brawler lançado globalmente? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver se você sabe. É o primeiro lançado globalmente, tá? Ó, globalmente, deixa aqui nos comentários, tá? Enfim, então desde aquela época, desde o primeiro Brawler lançado globalmente, eu trago esses vídeos pra vocês. E não é porque nós temos um Brawler lançador e um Brawler de mecânica que eu não vou trazer esse tipo de vídeo pra vocês desta vez, beleza? Então cola comigo pra saber o resultado do novo Brawler épico, Barry versus todos os Brawlers do jogo, beleza? Fala, filhowates! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Antes da gente começar, quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias, utilizar o código Vinho também na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, porque isso ajuda demais o canal. Eu também te convido a participar do canal no WhatsApp, o link tá aqui na descrição e como sempre você será muitíssimo bem-vindo, beleza? E como o resultado desses embates aqui é bem aparente, a gente vai começar com os primeiros embates aqui, né? E a gente vai conversando durante eles e eu vou pontuar algumas situações. Ele é um Brawler lançador, um Brawler que tem 5 mil de vida, ou seja, foi nerfado com relação ao Brawl Talk e ele é um Brawler que utiliza algumas mecânicas, né? Ele tem um poder de estrela interessante, tem acessórios interessantes, mas nesses embates aqui, o que vale realmente é frente a frente, na mesma distância, tiro, porrada e bomba. Basicamente é isso, e ele, como vocês estão vendo no caso do Brock e no caso do Bull, levou ali alguma vantagem com relação a esses Brawlers, mas de forma geral, rapaziada, ele perde pra maioria dos Brawlers. Tá aqui, ó, um Brawler lançador, mesmo tipo que ele, só que com menos vida, que é o caso do Barley, ele foi tombado pelo Barley. No caso do Pouco, que é um Brawler suporte, que causa pouco dano, ele foi tombado também por ele, né? Em casos de Rosa e outros Brawlers com muito dano, aí não importa tanto porque a gente já sabe como que vai ser o resultado. Só que, tem algumas situações aqui que são interessantes, rapaziada, tem alguns Brawlers aqui que você fala, pô, vai levar, não vai, não leva. Mas assim, na grande maioria leva, né? Porque é um Brawler, como eu disse, bem papel, 5 mil de vida. Só dois Brawlers lançadores têm menos vida que o nosso Mininão, que é o caso do Barley, que ele já enfrentou. E eu acho que ele vai enfrentar algum outro Brawlerzinho que tem menos vida que ele, eu não lembro qual que é. Não sei se é o Willow, não sei se... Enfim, ele vai enfrentar algum outro Brawler lançador que tem menos vida que ele. Mas de forma geral, assim, ele apanha bastante nesse tipo de embate. Porque, como eu disse, esse tipo de embate é o embate frente a frente, né, rapaziada? Não tem o que fazer. Então, Brawlers que causam mais dano e têm uma vida razoável, normalmente levam os embates. Por exemplo, o 8-bit leva bastante, a Rosa leva bastante, a Jack leva bastante, a Maggie leva bastante. Então, esses Brawlers, eles costumam levar bastante desses embates aqui. Mas no caso do nosso querido Barry, ele tá muito, muito, muito fraco com relação à vida, rapaziada, né? Por quê? Porque o conjunto de habilidade dele é um conjunto muito quebrado, mano. Muito, muito, muito quebrado. Ele é muito forte se trabalhar direitinho com o conjunto. E tem um embate em específico aqui que vai mostrar claramente isso. É um embate, é um counter de lançador que, mano, não conseguiu fazer absolutamente nada com ele, né? Em outros casos, obviamente, ele não vai ter tanta vantagem. Inclusive, a gente vai vendo aqui o Frankzão. O Frankzão, ele aumenta a velocidade de ataque conforme vai diminuindo a vida dele. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo mostrando o Frank agora, se ele tá bom no embate X1. Até porque eu só fiz esses embates X1 com Brawlerzinhos que foram lançados depois do lançamento global, né? Não fiz com Brawlerzinhos antes disso. Então, seria interessante trazer alguns Brawlers que recebem modificações, como é o caso do Frank, pra mostrar pra vocês, né? Vamos ver aqui quem vai ser o próximo. Acho que agora que já começa a ficar... não, não é aqui não. Que a gente tem mais Brawlerzinhos de alto DPS que não tem como bater de frente. Ó, o Grom. O Grom é um lançador e o Grom tinha 600 a mais de vida, né? Fez a diferença nesse embate aqui. Fez a diferença nesse embate contra o Barry, né? Aqui não tem como também, né? A bonizinha, a bonizinha. Nas duas versões, né? Na versão que causa menos dano e na versão que causa mais dano, mas tem menos vida. Então, fica um pouco complicado pra esse meninão. Mas o que importa pra ele, rapaziada, é basicamente a mecânica dele. Ele é um Brawler lançador que já não tem vantagem contra a maioria dos Brawlers, né? No caso, perdeu até pra Colet, rapaziada. Meu amigo, perder pra Colet é tristeza. É tristeza perder pra Colet, mano. Mas enfim. Então assim, ele já não tem vantagem normalmente, né? E ele ainda é um Brawler lançador de mecânica. Aí complica, né? Aí complica, né? Mecânica de se curar e mecânica de curar também os aliados, né? Então é um lançador que também é um suporte. Então fica um pouco complicado. Ele tem duas das piores classes em questão de vida no mesmo Brawler, basicamente, né? Suporte e lançador. E por isso que ele apanha bastante, rapaziada. Bastante. Bastante, bastante, bastante. O Rankzão aqui, ele consegue levar por conta que o Rank precisa carregar o ataque pra causar o dano, ó. Levar não, ele empatou com o Rank aqui, né? Beleza, beleza. Aqui é muito DPS, então ele continua não levando, não levando. Mas é um Brawler bem interessante, ó. Outro lançador aqui, ó. Só que é um lançador que causa muito dano, então ele não levou aqui também. Ele só tem mais vida, cara. Eu não lembro qual que é o outro Brawler. É Barley e mais um outro Brawler que ele tem mais vida, dos Brawlers lançadores, né? Aqui, ó. All Mortis. All Mortis sofrendo pra ele. Mano, insano isso aqui, cara. O Mortis sofrendo para o Barry foi insano, cara. Insano demais. Insano demais. Porque o Mortis é de pertinho, né? Então ele tá ali no térreo. É bom deixar bem claro pra vocês. No térreo, no chão, a curta distância. Onde o Barry tem muita vantagem por conta da cura. Então ele levou tranquilamente. Só que o mesmo não acontece. Deixa eu ver. Não vai ver agora, não. Daqui a pouco aparece o Brawlerzinho que eu quero citar pra vocês. Porque aqui ele só vai apanhar. Esses Brawlerzinhos com DPS mais alto, ó. Mais um lançador aqui. E incrível que o Papelito tem mais vida que ele também, né, rapaziada? Acho que 600 a mais de vida. Aqui é outro que sofre demais, né? O Byronzão. O Byronzão não tem como, né, mano? Sofre pra todo mundo. Inclusive o Barry que tá sofrendo pra maioria levou o Byron, né? Então não tem muito o que fazer. Cadê? 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 Acho que tá próximo. Acho que tá próximo aqui, ó. Contra o Lull também não tem chance. Coronel Ruffis. Sem chance também não tem como, rapaziada. Não tem como. Esse embate X1 é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então os Brawlers que causam mais dano, eles vão continuar causando mais dano. Se tiver uma vida razoável, eles vão levar a maioria dos Brawlers, né? Então sempre que tiver um Brawlerzinho de mecânica, um Brawlerzinho suporte, ou um Brawler, sei lá, sniper, também que complica bastante. Ou um Brawlerzinho lançador, como é o caso do nosso meninão ali, eles sempre não vão ter tanta vantagem. Brawlers destruidores, aí complica. Aí complica um pouco mais, porque Brawlers destruidores tendem a ser mais fortes, né? Mas no caso do... Cadê? Ah, já passou o... Já passou os Míticos? Não, acho que vai vir agora. Vai vir agora. É que tem um Mítico aqui que é interessante. Que é inclusive um dos novos Brawlers da atualização e vocês vão ver que é um Brawler de mecânica, né? A gente tem a Willow aqui, ó, lançadora. Eu acho que aqui dá empate, hein? Ó, deu empate com a Willow aqui. A Willow ainda tem mais vida que ele. A gente tem um Doug aqui que muito dano, não tem como levar o Doug. Não tem como. A gente tem o Chuck, que também causa um dano interessante, não tem como levar o Chuck também. Então assim, a maioria dos Brawlers no X1 ele vai perder. Aqui eu achei interessante. Ó a quantidade de nerf que a Charlie tomou, rapaziada. É muito nerf na Charlie, rapaziada. Ó, aqui. Chegamos aqui. A gente tem um Brawler algoz, só que pelo alto, né? O caso do Mico, né? Foi bem diferente do caso do nosso meninão lá do Mortis, né? Bem diferente, bem diferente, bem diferente. Aí agora, eu acho que agora. Não, agora a gente tem aqui a nossa meninona Lily, que também ficou embaçada com dois tiros, tá? Ficou forte. Aqui, ó. O Clancy. Olha o Clancy. O Clancy é um Brawlerzinho de mecânica. Destruidor de mecânica. E por conta disso, a gente pegou um Brawler lançador que tem uma das menores vidas do jogo, que conseguiu levar o Clancy ali no X1, pra vocês verem como que funciona, né? Então é um pouco complicado. O Clancy, pra ficar bom, ele precisa estar no nível 2 do poder dele, né? Então no nível 1, ele perdeu até pro nosso Barry, que é um dos Brawlers com menos vida no jogo, né? Então complica um pouco nesse quesito o fato de algumas mecânicas dos Brawlers, né? Então na hora que você vai fazer o X1, acaba tendo certas divergências. Mas assim, de forma geral, os Brawlers são todos bons, né? Tem, obviamente, os metas, tem os tiers dos Brawlers, mas de forma geral, você utilizando a mecânica correta de cada um dos Brawlers, os Brawlers são interessantes. E o Brawlerzão aqui é um exemplo disso, cara. O Barry é muito bom, ele é muito forte, tem bons poderes de estrela, bons acessórios. Mas no X1... Tristeza, tristeza, tristeza. Eu acho que a única surpresa pra gente aqui foi o Mortis, tá? É isso, rapaziada. Eu trouxe pra vocês aqui o novo Brawler do jogo. Brawler épico, o Barry versus todos os Brawlers. Como eu disse, a única surpresa pra gente aqui foi o Mortis. A gente teve também um pequeno spoiler do que será o vídeo falando do Clancy, porque o Clancy é também um Brawler muito interessante, só que é um Brawler de mecânica. E a mecânica dele não é tão interessante para o X1, mas nem por isso eu vou deixar de trazê-lo pra vocês aqui em alguns vídeos pra frente, tá? É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração é nóis. Tamo junto. E é isso aí, fui!